Plano Individual de Intervenção Precoce, PIP. A Intervenção Precoce de Infância utiliza-se um instrumento de registro que pode adquirir várias denominações. De acordo com a atual legislação, cruzamento ao Sistema Nacional de Intervenção Precoce, SNIPI, este instrumento designa-se Plano Individual de Intervenção Precoce. O PIP é simultaneamente um organizador de toda a informação recolhida, mas o seu valor está no processo de elaboração. Podemos, portanto, distinguir dois aspectos. O PIP enquanto produto, que se traduz num instrumento dinâmico, elaborado em conjunto pela família e profissionais, e o PIP enquanto processo, que corresponde a todo o processo que se inicia com os primeiros contactos entre a família e os profissionais e que vai conduzir à sua elaboração e implementação. Este plano, que resulta da colaboração entre a família e os profissionais implicados na intervenção, deve abordar os seguintes pontos. Níveis atuais do desenvolvimento da criança nas diferentes áreas, com base em critérios objetivos, definição das necessidades, preocupações e recursos das famílias, definição dos objetivos em relação à criança e à família, definição de estratégias, atividades e recursos adequados para atingir cada um dos objetivos, contextos em que o processo de intervenção irá decorrer, recursos formais, serviços e profissionais de intervenção precoce, por exemplo, recursos informais, grupos de pais, associações, outros, frequência, intensidade e metodologia de prestação de serviços, data prevista para o início das ações e a previsão da sua duração, os resultados obtidos e a respectiva data, a designação do mediador de caso, o registro e clarificação das responsabilidades dos membros da família e dos profissionais no desenvolvimento e implementação do PIP e a previsão e o processo a desenvolver para possíveis transições. A definição dos objetivos deve ser Na definição de estratégias, o profissional de IPI deve Pensar com a família nas formas de atingir os objetivos já definidos Rever as capacidades, recursos e suporte que a família identificou e partilhou Refletir sobre as estratégias mais adequadas Ser tão detalhado quanto a família necessitar Identificar apoios técnicos que complementem as necessidades identificadas Apresentar oportunidades imediatas de sucesso e estabelecer prioridades Não esquecer então que o PIP deve ser Claro e perceptível para as famílias e também para os profissionais Utilizar um equilíbrio entre a linguagem técnica e as características socioculturais e linguísticas da família Ser uma síntese de toda a informação recolhida pelos profissionais em colaboração com a família Apresentar uma sistematização da definição da intervenção Ser positivo, flexível e aberto Permitindo a sua readequação e reformulação sistemática Quem pode participar na elaboração deste plano? A família da criança Outros elementos da família ou das suas relações que considerem importantes para a concretização do plano O mediador de caso Elementos da ERI que se considerem relevantes para a implementação do plano Elementos da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva EMEI Sempre que se adocume E profissionais de outros serviços